Oi, 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 oi Empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho anunciando que chegou Fendedor de pipoca Tem da doce bem salgada Você pode escolher Que pipoca quer levar Se você escolher da doce Tem direito a lady moça Bota tudo na tua boca Na pipoca, dois, dois, cinco, lei de força Vou empurrar no meu carrinho de pipoca Batendo com filhinha no ciano Chegou o vendedor de pipoca E da doce tem saudade Você pode escolher Que pipoca quer levar Se você escolher da doce Tem direito a lei de força Bota tudo na boca Felipe CWB Felipe CWB No grave, nós comanda É putaria, é putaria É putaria, é putaria É putaria, é putaria É putaria, é putaria Então chama, faz a linha Vou empurrar no meu carrinho de pipoca Batendo com filhinha no ciano Chegou o vendedor de pipoca E da doce tem saudade Você pode escolher Que pipoca quer levar Se você escolher da doce Tem direito a lei de moça Bota tudo na tua boca Na pipoca, dois, dois, cinco, lei de moça E da da doce Deia, é putaria E da doce Inconsequentemente, clima é piano, baile e bioco Cavaco, amiga, paula, cheio das duas balançando a pouco Ah, espera, acabou Cala, cheio das duas balançando a pouco 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 E aí, minha vida, como cê tá? Quando quinar vai poder se ver? Quando que de novo é pra poder se tromar? Quero fazer coisas com você, mas não quero que você vanga Eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou O que eu sou, eu sou o que eu sou O que eu sou, eu sou o que eu sou Vamos lá Eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou O que eu sou, eu sou o que eu sou Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Toma 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 Tom 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 Tom Toma Tom Tom Toma Tom 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 Puta rara, tá mexicando Puta rara, tá mexicando Puta rara, tá mexicando O seu DJ é um dileto, pô Sete do meu privado, pra todo seu vado, bebê DJ da pista, se apresa Pode vir magrinha, as pretinha e as loirinha Mas se souber da verdade, é nóis vai perder a linha Não me leve a mal, é que isso faz bem com meu nome Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem A mulherada dança e rebola É muito gostoso, uma puta de silicone É muito gostoso, uma puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É muito gostoso, uma puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É muito gostoso, uma puta de silicone É muito tanto, uma puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone A vida é linda só pra quem sabe viver Nós mete macho, é nóis que faz acontecer Puta me liga toda hora pra meter Mas sempre tô ocupado com outras no meu apê Mas que roleta na chave de SP Deixa a chacada, as pepeca das bebê É uma noite, não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Nós sempre é pouco pra entender Filipe CWB Filipe CWB Rock é no máximo Filipe CWB